Fala pessoal, beleza? Voltei com mais um vídeo de Prince of Persia, The Two Throns. Então vamos dar continuidade aqui ao detonado, né? Tem monstros ali embaixo já com pessoas, né? Então se tem pessoas a gente não vai interferir. Como vocês podem ver ali, ó, já tem outro raio de luz com mais outro bagulho lido de ferro, ok? Vamos ter que descer lá, tá? Aqui você passa agachado, porque o mal que a janela não te vê. É, tá, ó, mais do que óbvio isso, né? Deixa eu me ver, quer pra cá agora? Vamos embora. Aqui é aquele esquema, tá? Você corre aqui, chegou aqui, você aperta E ou Triângulo. E aí, você já vai pra cima do cara automaticamente, tá? Depois você vem e pega esse aqui. Simples. Vamos ver aqui agora pra onde é que eu vou. Eu tenho arma secundária? Eu não tenho arma secundária. Eu perdi quando me transformei. Pra onde que eu vou agora? Ah, tá, por cá, ó. Vamos cair aqui, tá, ficar preso. E esperar ali o chifrudinho vir aqui. É, pegar o presente dele, né? O presente do... Dia das facas. Errei, caramba! Nossa! Foda aí, só errou pra caramba! Vamos, 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 vamos. Ei! Você é macho? Você já acha machão, né? Vem aqui que eu vou te mostrar quem que é machão. Você vai ajudar a essa gente. Então, vamos dar-nos, por favor. Ok, ó, chegamos na parte de baixo. E aqui é o mesmo esquema, ó. Vai ter aquele cara de vermelho. Aí, como você pode ver, também tem três luzinhas ali, ó. Naquele negócio de ferro. E a gente vai ter que quebrar o pau, tá? Então, aperta o E aqui, ó. Pra matar os dois de uma vez só. Bem simples. Matou, pega o cara de vermelho. E já era, tá? Esse aqui também ainda é fácil. Mais pra frente vai ter uns, velho. Vai ter uns seis inimigos, assim, no mesmo lugar. Mas, enfim, vamos aqui agora. Eu tinha que trocar de espada aqui, né? Pegar a espada do cara vermelho, que é melhor. Upgrade agora. A gente ganhou cem créditos de areia. Nossa, grande presente. Fia no cu esse presente. Ahn... Creio eu, que é por aqui. Dou. Porra. Ah, tá. É aqui, ó. Isso aqui vai ficar dando... Vai ficar spawnando a areia do tempo, tá? Então, se você tiver faltando aí, é só ficar aqui esperando, tá? E já era. Vindo pra cá vai ter dois maluquinhos, tá? Não adianta se esconder. O cara vai te ver, tá? Não adianta. Porra. Ok, não tem problema não. A gente mata aqui tudo, uma pancada... Ó. Hã? Hã? O cara só viveu duas rodadinhas? É isso mesmo, Corinthians? Beleza. Só tá faltando sangue, né? Não tô... Tô conseguindo ver o sangue nesses maluco. Porque eu sei que tem sangue. Subir aqui. E prosseguir. Tá cá. E agora... Se eu não me engano... Vai aparecer o nosso pior pesadelo. Esses cachorros, filhos das putas. Ô cachorro desgraçado, pessoal. Difícil de matar. Difícil de matar se você não souber a estratégia. Mas é o seguinte. Peraí, deixa eu só matar isso aqui, senão eu vou acabar morrendo. É o seguinte. Esses cachorros aqui, eles sugam a aliança do tempo, tá? Tipo, se você perceber que suas alianças do tempo estão sendo sugadas. Corre pra cima do bicho e bate, tá? Porque aí ele vai matar o cachorro com o Hit K.O. Se não, você bate uma vez karma primária. E uma com a secundária, tá? Aí você vai fazer esse golpe aqui, ó. Que é a rodadinha, tá? Essa rodadinha vai derrubar o cachorro e ele vai virar de ponta cabeça. Quando ele virar de ponta cabeça, você corre pra cima dele e aperta o botão de bater. Como você viu ali, né? O príncipe vai enfiar a faca no coração deles, tá? Essas são as duas estratégias mais rápidas pra você matar os bichos. Super recomendáveis, ok? Aqui vai ter mais um balde de prêmio, ó. Mais 10 créditos ali de areia. Eu já tenho, né? 188. E agora vamos virar super saiyajin novamente. Isso mesmo? Vou pular pra lá. Super saiyajin? Cadê o super saiyajin, hein? Me fala. Aqui, chegamos. Agora os cachorros vão se tornar o nosso pior pesadelo, ok? Porque como a gente necessita das areias do tempo pra sobreviver. E eles subam areias do tempo, velho. Vai ser um pouco foda se você não souber a estratégia, ok? Então aqui é só você ficar batendo aqui aleatoriamente, tá? Ah lá, tá vendo? Ele vai sugar a areia do tempo. Se você apertar o botão de bater, ele dá um hit KO na hora. Porque ele vai bater no cérebro do cachorro. Ou se não, você deita ele no ponto da cabeça e enfia a faca no coração, certo? E é isso. E é isso. Eles não dropam areias do tempo. Safado. Mas vai ter objetos aqui. É só vocês quebrarem. E tomar posse, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ficar quebrando os objetos sem parata. Só pra juntar areias do tempo aqui. Pra poder desbloquear os extras, tá? No menu. Vai de cada um. Mas enfim. Eu aconselho que você... Ô caramba, eu apertei dois botões juntos. Ô dedo gordo. Aqui você pula. Balançou aqui, pessoal. Sai correndo. Tá desabalado a carreira aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Chegou aqui, ó. É uma parte onde o pessoal costuma ficar perdido. Mas é o seguinte. Se você apertar o botão de pular, ele vai ficar de pé. E aí, já era. Você aperta o botão de pular e sobe, tá? Eu... A primeira vez que eu cheguei nessa parte, eu fiquei perdidaço, velho. Eu não sabia que eu tinha que ir. Até que eu lembrei que dava pra subir nos bastão. Só enforcar esse maluco aqui, ó. Apertando o E repetidamente, tá? Vamos quebrar isso aqui. Enchei a minha vida. Ok. Aqui é aquele mesmo esqueminha de sempre. Só apertar o E ali pra balançar. Aqui você sai correndo. Aperta o E. Pula pra cá. E eu acho que já acabou já. O Super Sayajin. Acho que vai ter água aqui já. Isso aí. Aproveitar aqui, né? Que é o último. Porra nenhuma. Caramba. Primeira vez que acontece isso. E novamente a cicatriz dominou mais as nossas costas, ó. Já tá indo pro meio já. E aqui eu quero ver uma parte um pouquinho difícil, tá? Mas deixa eu salvar. E aí eu vou tentar matar aquele bicho aí, amoitadinho, tá? Deixa eu só ver se eu consigo. Vou lá pra lá. Que a mão, que a mão. Peguei. Ok. Deixa eu só pegar isso aqui de baixo agora. Só esperar um tempinho. Vamos, Prince. Ah, você é um bicho, hein, caralho. Puta que pariu. Não, não é Assassin's Creed, caralho. Ele não vai pular direto. Nossa, tomou. Ah, não tem uma arma secundária? Tenta pegar esse carinha escondido aqui, tá? Dá pra facilitar pra vocês. Tenta pegar ele pelas costas. Porque a gente tá sem arma secundária. Então vai ficar meio difícil matar os caras. Mas enfim, aqui é só usar o trampolenta. Olha o fogo flicando ali embaixo, que bosta. Ah! 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 Que ocorro? Alguien nos ajuda? Quien anda aí? Me habéis hecho un gran favor. Mostraos para que pueda daros las gracias. Que estranho. Talvez... Que tonteria pensar nisso. Olha, ele tá atento, hein? Ele não escutou. Ah, que baiano. Baiano. Vou morrer de qualquer jeito. Que babaca. Quem manda ser babaca? Ok, vamos tentar pular lá. Agora aqui é uma parte bem complicada. Então, eu... Tipo, eu nem tento passar escondido essa parte aqui, tá? Porque esse pedacinho tem... Ah, filha da puta! Acho que o meu cu é aberto assim. Ficar atacando flecha. Esse pedaço aqui eu nem tento passar escondido, tá? Porque, velho, eu não consigo. Acho que todas as vezes que eu tentei... O máximo que eu consegui fazer foi pegar um carinho só. Já não quedam texados. Isso parece. Há que desviar-se. Mas sigamos avançando. E da nível da calle, encontraremos a forma de regressar aos texados. Eres uma voz interna insistente, não crees? Bom, alguém tem que tomar as decisões. Ok, vem aqui pra corrente. Desce. E vamos esperar que vai vir um carinha aqui, tá? Ah, você vai ficar rodando. Você vai ficar rodando, né? Roda aí agora com a minha faca no pescoço, filha da puta. Vou pegar esse babaca aqui agora. Muito babaca, velho. Não é possível que esses caras não façam... Nossa, mano, tem que ser muito babaca pra não disputar o seu amigo morrendo do seu lado. Por um cara que caiu do teto. Mas enfim, vamos jumpar pra cá. Opa! O bagulho caiu. Vamos me localizar que eu estou perdido? Ah, não me encontrei ainda. Não sei onde que eu estou. Infelizmente. Tenho a menor ideia de que lugar que é esse e nem onde que eu vou sair. Ah, vou ter que parar o vídeo por aqui, pessoal. Vou ter que parar o vídeo por aqui. Mas, antes de parar o vídeo, vamos ter o nosso segundo life upgrade, ok? Como vocês podem ver, tem um negocinho aqui na parede. Uma porta ali e uma porta ali, tá? Esse negocinho abre as duas portas. Só que aquela porta do fundo ali é um life upgrade, tá? Então vamos coisar aqui. Abriu ela, você pula pra trás. E vamos vir pra essa porta aqui. Vem rolando, tá? Porque é mais rápido. Opa, levei dano ali ainda. E agora vamos... Descer, tá? E vamos pegar o nosso segundo life upgrade. Morri. Acredito que eu morri, mano. Que babaca isso, hein? Príncipe, você é um... Nossa, mano. Você é muito burro. É aqui, ó. Ok. Como eu disse, o caminho aqui no começo é fácil, tá? O problema mesmo é depois que a gente bebe a água da fonte. Baúzinho aqui com 10 créditos. Se eu não me engano, vai ter algum baúzinho desse que vai ter 100, tá? Não lembro. Ou é mentira minha, sei lá. Não sei. Só sei que esse aqui é o nosso segundo life upgrade. Como você pode ver também, eu desenho aqui, ó. Agora é uma coroa. Da outra é uma tigela. Ou um tipo de cálice. Sei lá, não lembro. Vamos lá. Tá um pouco mais complicadinho, mas nada tão difícil, tá? Só esperar as flechas atirarem ali pra eu poder passar. Caralho. Cai, cai. Não dá pra cair, porra. Não dava pra cair. Cacete. Esperar essa merda atirar. Vamos. 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 Ai, meu Deus. Volta. Ok. Pula pra cá. E é isso. Agora vamos ficar esperto aqui, tá? Que esse negócio some aqui, ó. Esse bagulho pilantra. Assim que aparecer, você sobe correndo. Ah! Consegui. E agora já estamos mais fortes, ok? São seis life upgrades. Se não me engano, são seis life upgrades. Pegamos dois. Tá? Então vamos embora. Se você não pegou o outro life upgrade, assista aí o vídeo dois. Se não me engano, eu peguei no vídeo dois, tá? Só que se você estiver nessa parte do jogo, já era, tá? Já perdeu. Perdeu o playboy. Se você chegou nessa parte do jogo e não pegou o life upgrade lá, o primeiro life upgrade, já era. Não é igual o Wario Rit que dá pra você voltar. Vamos sair daqui, tá? Porque no próximo vídeo teremos uma boss battle. Uma batalha de boss, ok? Então deixa eu só entrar ali no outro portão. Lembrando, pessoal, é... Tente ter os quatro. Negocinho de aria do tempo, tá? Então eu vou quebrar isso aqui pra ver se eu descolo a Maria do Tempo. Eu tô precisando de um negocinho ainda. Depois eu tenho sorte aqui. Porque já que vai ter batalha de boss, né? No próximo vídeo. É recomendável que você tenha as quatro, tá? Porque... Nossa, que bosta. Passei direto. Porque como a gente pode ter... A gente tem que ter o máximo que a gente puder, né? E o máximo que eu posso ter aqui agora é quatro. Beleza. Passou pra cá, vai ter um save. Vai ter mais coisa aqui. Se você não conseguiu a Maria do Tempo lá atrás, vai ter mais coisa aqui. E o nosso boss tá ali, ó. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Comente aí. Avala a clica em gostei, né? Se você gostou do vídeo. Adicione nos favoritos, né? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E é isso então, pessoal. Ficando por aqui. Fui. E até mais. Ficando por aqui.